Nem eu sabia que meu marido era tão sentimental assim E eu acho, sinceramente, uma coisa muito injusta É porque eu vou dar pro meu eterno namorado, né? Que eu ganhei na criatividade, né? Então, 10 pra mim, né? Valentine's Day, que é o equivalente, vamos dizer assim, ao dia dos namorados E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E eu tô meio abaixadinha aqui porque o meu tripé com essa lâmpada que eu não sei o nome Ele é meio pequeno, então eu não tô conseguindo ajustar ele aqui pra ficar um pouco mais alto Hoje é o dia dos namorados aí no Brasil E eu acho, sinceramente, uma coisa muito injusta com os feriados daqui, né? Com os holidays daqui Por quê? Porque aqui existem, né? Tipo assim, na realidade o Luiz comemora dois dias dos pais Final de semana próximo, né? O que vem Se eu não me engano, eu acho que é o próximo É o dia dos pais aqui nos Estados Unidos E no início, né? No segundo domingo do mês de agosto É o dia dos pais no Brasil Portanto, já que nós comemoramos essas duas datas aqui Nada mais justo que eu também comemore o dia dos namorados, né? Já que aqui hoje não é o dia dos namorados Mas sim no Brasil Aqui, né? Como todo mundo já sabe Tem o Valentine's Day, que é o equivalente, vamos dizer assim, ao dia dos namorados Né? Tem todo um significado por trás aí Mas, enfim, vamos deixar assim, né? Eu fui sair pra caminhar e aproveitei, passei no Dollar Tree Pra comprar umas coisinhas, então eu vou mostrar pra vocês E daí eu aproveitei e passei no mercado brasileiro Pra mim comprar duas caixas de bombons É, eu tive que comprar duas caixas de bombons Porque eu quero fazer uma carta de bombons E eu já tinha cartolina aqui em casa Então é isso que eu vou fazer Porque eu vou dar pro meu eterno namorado, né? Essas daqui foram algumas coisinhas que eu comprei lá no Dollar Tree E sempre tem muita coisa legal lá E tem algumas novidades Bom, eu comprei essas três piranhas aqui de cabelo Porque aqui em casa, gente, é um problema sério Some piranha, né? Elas simplesmente assim evaporam, né? Então é bem complicado Comprei também isso daqui Que é uma novidade Que eu nunca tinha visto lá Que são saquinhos Pra você poder jogar as fezes do animal Então se você vai passear com o seu cachorrinho É legal você sempre levar isso daqui Pra você catar, né? Caso ele faça as necessidades na rua Então é bem interessante Comprei também esse cotonete aqui Essa caixinha Vem 200 cotonetes Eu gosto de comprar esses cotonetes Pra limpar o nariz da Hayley, né? O ouvido Lá no Dollar Tree Porque a ponta dele é mais fininha Então não machuca ela Então eu prefiro sempre comprar lá E é 1 dólar e vem 200, gente Muito barato Comprei também esse pente aqui De cerdas mais largas Pra mim poder fazer a fitagem no meu cabelo Eu acho que esse daqui Por ser mais largo Vai dar certo Eu comprei também 4 pares de meia Pra Hayley Porque, gente, lá no Dollar Tree Vende muita coisa Inclusive meias E eu comprei só pra mim testar mesmo Na realidade Pra mim ver se são boas ou não Aí eu comprei 2 tamanhos diferentes Aí eu comprei esse daqui Que é rosinha Vem 2 pares Rosinha E vem esse daqui Que é um pouco maior Que vem uma rosinha e uma azul Então eu comprei Pra mim tá testando Pra ver se Realmente a durabilidade É boa ou não, né? Comprei também Essa xuxinha aqui Que é de cetim Então pra quem tem cabelo cacheado O ideal é usar, né? Sempre Xuxinha Ou se não fronha De travesseiro De cetim Porque dele não deixa marcar o cabelo Geralmente não desmancha os cachos também E não deixa o frizz Então isso daqui é uma dica também Que eu peguei aqui nos blogzinhos das americanas Então eu comprei essa daqui E é um dólar também Essa máscara aqui Que é para os pés Então se der tempo Ainda hoje eu vou fazer os meus pés Porque, gente, faz tanto tempo Que eu não faço os meus pés E no Brasil Eu nunca tive também o hábito De ir no salão Geralmente eu ia mais no salão assim Quando era alguma festa pra ir E alguma data mais especial Que eu precisava me ajeitar melhor Então eu sempre fiz os meus pés E as minhas unhas, né? Em casa Eu mesmo Dificilmente eu pagava E aqui realmente é um pouco corrido E eu acabo não fazendo Sabe? Nunca parando Principalmente agora com a Riley, né? Quase não para Então eu vou Se der tempo, né? Eu vou fazer esse daqui hoje Usar esse daqui no meu pé Que é um hidratante na realidade É, é um hidratante Comprei esse daqui também Que são para as mãos E comprei Essa máscara aqui Que uma é esfoliante E a outra Deixa eu ver Eu acho que ela funciona como hidratante, né? Ele fala aqui que faz uma limpeza Tal, remova as impurezas Então ela vem duas em uma Né? E tudo isso daqui, gente Eu paguei um dólar Tudo no Dollar Tree Então tem muita coisa E tem mais um produtinho aqui Que eu comprei Que eu confesso que eu estou com um pouco de medo Mas o Dollar Tree Vende muita marca boa também Inclusive você encontra Muitas marcas Que vendem no Dollar Tree Nos mercados, né? Na farmácia E eu comprei Esse daqui Eu não sei se eu vou ter coragem De passar no rosto, né? Porque o rosto é meio embaçado Mas eu vou fazer o teste, né? Vou correr o risco É uma máscara facial golden Eu não sei se realmente tem Partículas de ouro Provavelmente não, né? Num dólar É, eu acho meio difícil Mas enfim Eu vou passar E vamos ver o que vai acontecer É só 15 minutinhos mesmo, né? Então vamos ver o que acontece Bom, gente Essas aqui foram as coisinhas Que eu comprei lá no Dollar Tree Então como vocês veem A gente consegue comprar Muita coisa legal E eu quero sim Fazer um vídeo também De um dia de spa Né? Pra mim e pra Sophie Provavelmente E eu quero comprar Todos os produtinhos lá Né? As toquinhas Aquela coisa de colocar no olho Então realmente assim Eu quero comprar várias coisinhas Pra gente fazer Um dia de spa aqui em casa E daí eu filmo E mostro tudo pra vocês Eu vi um modelinho de carta Né? De chocolate E eu tive que comprar Essas duas caixas de bombons Eu vou pegar e vou fazer Começar essa carta agora Do Lu E eu mostro pra vocês Um pouquinho Essa ideia maluca Que eu tive Eu vi um modelo aqui Pela internet E é claro que eu tive que fazer Umas modificações Né, gente? Porque Nós somos casados Né? Apesar de a gente ser Eternos namorados Mas nós somos casados Então tá aqui A minha carta E eu escrevi Mais ou menos assim Decidi usar o meu talento Pra dizer que Estar com você Me faz muito feliz E isso é a melhor Sensação Que existe Nesses dez anos juntos Eu errei Faz onze anos Que a gente namora Quer dizer Desde quando a gente Começou a namorar Né? Faz onze anos E esse ano Vai fazer dez anos De casado Fez, né? Onze anos de namoro E esse ano Faz dez anos de casado Eu coloquei Ops Onze anos juntos É Nem tudo foi Choquito Mas a gente Sempre dá um jeitinho De tornar crocante Não veja a hora De viajar o mundo Ao seu lado Conhecer o Caribe E o Japão Que o sonho do Luiz É conhecer o Japão E eu já tô Começando a ficar Com esse sonho também Né? Porque ele fala Tanto esse Japão Por ele A gente morava no Japão Né? Comemorar Onze anos De dia dos namorados Com você É um prestígio Para mim Te amo Ai, que lindo Agora eu vou terminar aqui Vou decorar Eu, né? Acabei usando Menos bombom Do que eu achei Que eu ia usar Então eu vou A ideia inicial É cortar Aqui a A cartolina Mas eu também Tenho que dar um jeito De dobrar ele Né? Porque ele é uma carta Na realidade Então eu não quero Que ele veja Tipo assim Eu não quero entregar Um envelope Assim A carta dessa forma Para ele Então eu quero Dobrar isso E eu não faço A mínima ideia Como eu vou fazer Pronto Gente Já terminei Aqui a minha Cartinha de chocolate Eu só Não consegui mostrá-la Finalizada Mas depois eu mostro Na hora que ele abrir É bem simplesinha Mas é só para não deixar Passar em branco E ser uma coisa diferente Espero que ele goste Porque ele também É meio que viciado Em chocolate Como eu Então eu espero Muito que ele goste Depois eu mostro Para vocês Quando ele chegar em casa Eu ganhei Essas rosas vermelhas Que já estão Até morrendo Estão até murcha Porque afinal de contas Hoje é terça-feira E a carta Que eu fiz Para ele Ainda está aqui Gente O Luiz Não comeu Nem o chocolate Não deixou Ninguém comer Está aqui A carta E eu não sei Não onde ele vai Guardar isso Desse jeito Já falei para ele Comer o chocolate Guardar a embalagem Guardar não Colar a embalagem No lugar E pronto Ele guarda a carta Nem eu sabia Que meu marido Era tão sentimental Assim Para querer guardar Um presente Desse jeito Achei bem legal Foi bem divertido Como diz ele Eu ganhei na criatividade Porque rosa Ele sempre me dá rosa Rosa e bombom Só que como eu estou de dieta Então ele acabou Não me dando bombom E eu ganhei Na criatividade Então 10 para mim Que eu sou uma super esposa Então se você ainda não me segue Lá no Instagram Corre lá e me segue É arroba Vivendo em Massachusetts E lá tem informação Tá gente Lá vai ter posts Informativos Então se você quer informação Me segue lá no Insta E também lá Tem em tempo real A minha vida A minha rotina Lá nua e crua Como eu estou dizendo Me referindo Porque lá não tem edição Aqui ainda tem edição Como vocês podem perceber Comecei esse vlog No sábado E estou terminando Na terça Porque realmente Existe uma edição aí Mas é isso pessoal Beijo para vocês Fiquem com Deus E ótima semana E até o próximo vlog Que no caso é Sexta-feira Tchau Tchau